Com quantas kills? Com muita kill, véi. Com 28 kills, véi. Caralho, guys, ganhamos screen, viado. Let's go, mano. Jogamos muito só, véi. Jogamos muito certo, viado. Sério. Caralho, pareceu squad split desses ruins. Caralho, meu. Dei muita bala. Mano, pior que ali... Aquela hora lá que começou uma treta na direita, que até o Teus foi depois... Mano, foi tipo uns 20 bone...